em caruaru tem a maior feira de carros usados do estado de pernambuco e uma das maiores feiras de carros usados do brasil gente estamos chegando aqui com mais uma pesquisa e eu gostaria de convidar todos vocês para ficarem junto com a gente até o final desse vídeo que a partir de agora tem muita coisa boa chegando tá curioso vamos nessa ok pessoal o canal gd filmes e fotos está trazendo agora pra vocês esse voyage 2016 o voyage 2016 1.6 olha que maravilha aqui atrás o carro vem com um pino para reboque deixa eu mostrar pra vocês aqui toda essa lateral dá uma olhadinha aqui nesses vincos do veículo os quatro pneus estão muito bom apesar de não ter vindo com jogo de rodas continua aqui nos acompanhando lembrando que esse aqui é o trem tá certo aqui na frente o carro vem com um farol com máscara negra apenas isso o que é que vocês estão achando tá querendo um carro com um espaço a mais porta-mala com bastante espaço o voyage pode ser uma opção agradável para você vamos conferir aqui a parte interna do veículo começando aqui pelos bancos de trás aqui na porta de trás não possui vidros elétricos os bancos estão muito bom tá com estética muito boa encosto de cabeça apenas para dois ocupantes espaço bastante agradável pessoal túnel central tem uma certa elevação que vai aqui no meio não vai se incomodar tanto a respeito desse túnel central pois oferece um espaço bem agradável aqui atrás e a distância entre o banco da frente de trás é bem aceitável tá certo dá para as suas pernas e irem bem acomodadas o que é que vocês estão achando confere aqui conosco cada detalhe sua participação é muito importante aqui para nós aqui na frente tem também um acabamento muito bom sem avaria tá certo confere aqui todos esses detalhes o carro já vem com o som ambiente além de ar-condicionado confere aqui também esse painel de instrumentos o carro também possui dois airbags direção hidráulica carro tá arrumadozinho pessoal o que é que vocês estão achando deixa aqui embaixo e a pedida desse veículo quanto será que custa vamos aproveitar que o cidadão tá se dispondo deixa eu mostrar para vocês aqui esses todos os detalhes o que é que vocês estão achando pessoal confere aqui junto com a gente da olhadinha aqui nesse motor cada detalhe sua participação é fundamental aqui para nós e vamos aproveitar que o cidadão tá aqui deixa eu falar aqui com ele bom dia amigo bom dia qual o nome do senhor fusca seu fusca carro tá prontinho né primeira de tudo já documentação como é que tá tudo ok já vai com 22 na mão né muito bem precisa fazer alguma coisa a respeito mecânica não não né tudo ok a pergunta que não quer calar seu fusca tá quanta pedida dele 45 45 mil reais ânimo dele 2016.6 o trem mas dá para negociar esse valor dá tem um chorinho né você aceitarei também proposta de troca também a troca é 37 e é deixe seu contato para mais informação 993 915 528 ddd 81 e é né WhatsApp também isso tá bom meu amigo muito obrigado então pessoal o que é que vocês acharam deixa aqui embaixo nos comentários sua participação é fundamental se você ainda não deixou seu joinha corre mete o dedo no like e você que pediu Ducato a gente encontrou essa aqui na maior feira de carros usados do estado de Pernambuco detalhe pessoal 2012 carro para 16 ocupantes dá uma olhadinha aqui nessa frente desse veículo fica com a gente assiste o vídeo completo e tá muito bom o vídeo de hoje certo deixa eu mostrar para vocês aqui toda essa lateral daqui a pouco vou conversar comigo o que é que vocês estão achando e a gente é muito novamente aqui aqui no aqui tá aqui no nosso dia para você entrar aqui no carro tá querendo um carro aí para sua atividade para o seu comércio para transporte alternativo essa aqui pode ser uma boa opção Ducato 2012 e daqui a pouco a gente vai entrar aqui no carro mas antes deixa eu mostrar para vocês aqui toda essa lateral desse veículo e é que vocês estão achando Moodjet Economy Ducato 2012 Deixa eu mostrar pra vocês aqui Essa traseira do veículo Com certeza você está querendo Dar uma olhadinha E a gente mostra pra vocês Aqui atrás Ela dá pra você Ter acesso também Do veículo Tá bom? O que é que vocês estão achando, pessoal? Canal GDR Filmes e Fotos Mais uma vez na maior feira de carros Usados do estado de Pernambuco Que fica aqui em Caruaru Lembrando, pessoal, que todo domingo Acontece essa feira a partir de 5 horas Da manhã Confere aqui, pessoal, todos esses detalhes Daqui a pouco o amigo vai deixar contato Você vai ligar pra ele E vai saber de mais informações E fazer negócio Dá uma olhadinha também nesse piso Tem um espaço Bem agradável Vamos dar uma olhadinha aqui nesse interior Na parte da frente Confere aqui Junto conosco Toda essa bancada O carro tá todo prontinho Todo prontinho Todo prontinho O que é que vocês estão achando, pessoal? Deixa aqui embaixo nos comentários A sua opinião Sua participação É fundamental Aqui pra nós Confere aqui também Confere aqui também Esse panel de instrumentos Olha aí, pessoal Vamos dar uma olhadinha aqui nesse motor Ver como é que tá a situação Você que entende bem Desse tipo de veículo Deixa aqui nos comentários A sua opinião Tá certo? O carro aparentemente não tem nenhum serviço pra fazer Mas confere aqui Junto com a gente Essas imagens Na dúvida Você pausa o vídeo Tá certo? Daqui a pouco o cidadão Vai deixar contato Você vai ligar pra ele E vai saber de mais informação Afim de comprar Uma Ducato O que é que você tá achando Dessa aqui Pode ser uma boa opção Pra você Tá aí, pessoal O contato é esse Você vai falar com o Antônio Félix Se ficou interessado É só ligar Tá certo? E a pedida 73 mil, né? A pedida 73 mil reais Gostou? Comenta Compartilha E deixa seu like Olha aí Mais um inscrito aqui Do nosso canal Que sempre nos dá a honra De estar assistindo nossos vídeos Estou chegando aqui Com o nosso amigo Qual o nome do senhor? O senhor Manuel Manuel Você é daqui mesmo De Caruaru? É, sou daqui mesmo Olha aí O senhor Manuel É daqui da cidade de Caruaru Tá aqui na feira de carros usados E o senhor Vê eu comprar Ou vender hoje? Hoje eu ri Ver se comprava um aí Mas felizmente Tudo deu certo Mas na próxima dá certo É, na próxima Dá certo Se Deus quiser Tá aí A gente fica muito feliz Pelo carinho Que tava aqui gravando E o nosso amigo Aqui inscrito no canal Parou Eu disse Olha, assiste os seus vídeos Sou inscrito lá do canal E a gente não poderia deixar De parar e registrar Tá aí esse registro Muito obrigado Ele representa Todos os nossos inscritos Aqui do nosso canal Muito obrigado A todos pelo carinho E vamos em frente Muito obrigado Valeu Valeu Tranquilo Gente, tô chegando aqui Agora com esse Siena 2008 Fiat Siena 2008 Detalhe O carro tá com estética Quatro pneus no cabelo Muito boa Os quatro pneus estão muito bons O cidadão já tá aqui Nos adiantando Ainda tá no pelo Pessoal Dá uma olhadinha Aqui nessa lateral Nesses frisos Dá uma olhadinha Também nessas linhas Tá querendo comprar um Siena Esse aqui pode ser Uma boa opção E você pode estar perguntando GD Quanto é o preço desse carro Sossega aí Daqui a pouco Vou falar com um amigo Ele vai deixar pra vocês Essas E outras informações Tá bom Mas antes Deixa eu mostrar o carro Aqui pra vocês Toda essa lateral Peço a vocês Desde já que nos acompanhem E fiquem com a gente Até o final Assiste o vídeo completo Não perde nem um segundo Que tá muito satisfatório O carro vem com farol de neblina Tá certo Dá uma olhadinha aqui Todos esses detalhes Nos acompanhem O amigo chegou aqui Com esse veículo E eu não poderia Deixar de gravar Carro Família Tem um espaço Muito bom interno Porta-malas Bem generoso E já vem com essa Película de vidro aqui Você gosta de Película de vidro? Comenta aqui embaixo Eu particularmente gosto Apesar de não ter carro Mas eu colocaria No meu veículo Vamos conhecer o carro Aqui por dentro Dá uma olhadinha aqui Em todos esses detalhes Aqui atrás Não tem vidros elétricos Confere aqui Encoste de cabeça Para todos os ocupantes Aqui atrás A bancada Tá muito boa Não tem risco Não tem arranhões A única coisa que precisa fazer Se for muito exigente O próximo comprador Uma simples limpeza Uma estética Que com certeza Vai dar Muita vida Ao veículo Vamos continuar aqui Mostrando para vocês Todos esses detalhes Vidros elétricos Apenas nas duas portas À frente Apenas na frente Tem vidros elétricos Além disso O carro vem com Um ar-condicionado Direção hidráulica E também tem Um som ambiente Tá certo? Logo ali embaixo Tem saída de tomada O que é que vocês Estão achando? Confere aqui Junto com a gente Esse painel do veículo Olha aí pessoal Tudo prontinho amigo motor? Você colocou um radiador novo Foi? Olha aí Radiador novo Ainda tá no celular Dá uma olhadinha aqui É só rodar O senhor fez revisão Recentemente foi? Fez revisão recente? Revisão completa Olha aí pessoal O que é que vocês Estão achando? Vamos aproveitar E falar aqui com o cidadão Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Marcos Seu Marcos O carro de mecânica Tá tudo ok né? Tá tudo ok Pneu novo Radiador novo O senhor fez revisão Dá pra ir pra São Paulo Acabei de colocar ontem O radiador E foi né? Vou botar o bus Botei correndo Tá Troquei tudo Tá completo Documentação tá ok Tá tudo ok Já vai com 22 na mão? É Já vai né? A pergunta que não quer calar O senhor tá pedindo em quanto no veículo? Eu tô com 22.800 22.800 Mas tem um chorinho ainda né? Tem O senhor aceitaria a proposta de troca também? Aceito também Aceito né? Deixe seu contato pra mais informação? É 91550523 Esse é o WhatsApp também? Não Isso é só o telefone É DDD 81 É 87 87 né? 87 Tá certo meu amigo Muito obrigado De Sanharol né? Você mora em Sanharol é? Moro em Sanharol Sanharol fica a quantos quilômetros daqui de Caruaru? Acho que dá uns 50 e pouco né? Sanharol é a terra Do queijo Terra do queijo né? Lá onde tem aquela vaca na praça lá desenhada É É isso mesmo Já passei por Sanharol E naquela praça tem uma vaca grandona E um É E uma pessoa tirando leite da vaca né? É É a terra do queijo Muito bem Os queijos lá são top né? São top Tá aí pessoal da cidade de Sanharol Naquele abraço aqui do canal GD Filmes e Fotos Aos nossos inscritos lá da cidade de Sanharol Muito obrigado pelo carinho, pela atenção Tá aí o nosso amigo de lá da cidade de Sanharol Tá com esse veículo É Outra dúvida Ele tá com quantos quilômetros rodados aproximadamente? Ele tá 165 165 mil 165 mil quilômetros rodados né? Tá bom meu amigo Muito obrigado É um carro Com certeza Tá bom amigo Muito obrigado Então pessoal Então pessoal O que é que vocês acharam? Gostou do veículo? Se gostou Lembrando que ele tá disposto a negociar Bom Se você ainda não deixou seu joinha Corre Deixa seu like Gente Sabe aquele gol que você cravo olhar e dá vontade de levar pra casa Pois é Tô chegando aqui com esse gol 2017-2018 Carro tá impecável o acabamento dele Tá com uma estética muito boa Tá com uma estética muito boa E a gente vai trazer pra vocês todos os detalhes desse veículo a partir de agora Motor MSI 1.6 Carro aqui atrás já vem com câmera de ré Deixa eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui todos esses detalhes Além disso vem com um desembaçador de vidro Vamos aproveitar que essa tampa aqui do porta-malas tá semi-aberta Deixa eu mostrar pra vocês aqui todos esses detalhes pra você Confere aqui junto com a gente pessoal O carro tá Daquele jeito Você tá querendo comprar um gol Essa aqui pode ser uma boa opção pra você Dá uma olhadinha em cada detalhe Que a gente tá trazendo pra vocês Lembrando que é motor 1.6 O porta-malas desse veículo Oferece um espaço muito bom Não vai decepcionar você nas suas viagens Aqui na lateral do veículo Deixa eu mostrar pra vocês esses detalhes Os quatro pneus estão muito bons Dá uma olhadinha aqui Nessas linhas desse veículo E nos acompanhe Deixa eu continuar mostrando pra vocês Todos esses detalhes Vocês ignorem essa sujeira no motor tá certo? Essa poeira É normal Falando em poeira pessoal A parte do motor Não vai em qualquer lava-jato se aventurar Pra mexer aqui Limpeza de motor Procura uma estética É... Da sua confiança Tá certo? Que com certeza Você não vai ter dor de cabeça O carro tá com estética muito boa É... Tudo gravadozinho Na dúvida você pausa o vídeo Mas o carro tá prontinho Você que é exigente Tá querendo comprar um carro Para possuir Um carro com aparência de novo Essa aqui pode ser uma boa opção Farol com máscara negra E aí pessoal O que é que vocês estão achando? Comenta aqui embaixo Sua participação é fundamental Aqui pra nós Deixa eu mostrar pra vocês aqui O teto desse veículo Tá muito bom Muito bom mesmo Agora eu convido a todos vocês Para conhecer o carro aqui por dentro Nos acompanhe Aqui atrás não tem vidros elétricos Apenas nas duas portas da frente Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui Esses detalhes desse banco Tá com um acabamento muito bom Não tem encosto de cabeça Para o ocupante aqui no meio Aqui atrás O carro oferece um espaço agradável Esse túnel central Ele não é tão considerável Tá certo? Não tá tão saltado O ocupante do meio Vai viajar E não vai se sentir incomodado Continuando aqui pessoal Nos acompanhe Confere cada detalhe Sua participação é muito importante E eu peço a vocês Que assistam o vídeo completo Não pula um segundo Que tá muito satisfatório Aqui na porta do motorista Temos alguns controles aqui Travas elétricas Além controle Do vidro elétrico Da parte da frente Deixa eu continuar mostrando aqui pra vocês A bancada do veículo tá Excelente Sobre isso Não tenha dúvida Que tá Top O assoalho do veículo Também está impecável O carro também possui Dois airbags Já vem também com um kit Multimídia Ar-condicionado Gelando muito bem Alguns porta-treco ali embaixo Tomada 12V Também Deixa eu mostrar pra vocês aqui Esse painel de instrumentos Confere aqui pessoal A direção não possui Nenhum controle Apenas o airbag Lembrando que é direção Hidráulica Aí você pode estar perguntando GD Quanto é a pedida Desse veículo Eu digo pra você Essas e outras informações A gente vai passar pra vocês A partir de agora Pra não ficar apenas Nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com o proprietário Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Edson Seu Edson Me fale mais alguma coisa A respeito do carro Bem o carro da Cúmula PVA 2022 Quitado É um carro Duas cabeças 2017 e 2018 1.6 Tem 31 mil rodados só Segundo dono Eu conheço o primeiro dono É um carro que só ia Do trabalho pra casa Carro muito bom Conservado Em boas condições Como vocês estão vendo no vídeo Eu espero contar com vocês Meu número é 81 9 945 4831 Pode ligar Que a gente vai ter prazer Conversar e fazer o negócio Tá certo? DDD 81 Esse é o WhatsApp também? É o WhatsApp também É... Mecânica tá ok, né? Mecânica tudo ok O carro sempre revisado No tempo certo Troca de ordem Tudo certinho Quem comprar Só vai abastecer e viajar Exatamente Aproveitar, né? Exatamente A pergunta que não quer calar Tá quanto a pedida dele? Ó, a pedida dele tá 46 Mas o valor é negociado Dá pra negociar ainda, né? O senhor aceitaria a proposta de troca? Olha, pra troca A gente não teria muito interesse, não Eu teria interesse se fosse uma moto E tal Mas teria que ser uma condição muito específica Então o nosso interesse maior é venda mesmo Tá certo, amigo Tá bom Muito obrigado, viu? Bom negócio Então, pessoal Vocês gostaram? Se ficou interessado É só ligar pro amigo Pra saber de mais informações Lembrando que esse valor Ainda é negociado Tá bom? Se gostou Ainda não deixou seu joinha Corre Deixa seu like Bem, pessoal Esse foi mais um vídeo Aqui do canal GD Filmes e Fotos Nós estamos aqui Encerrando Mais esse vídeo Gravado aqui Na maior feira de carros usados Do estado de Pernambuco O pessoal Praticamente já foi embora E nós ficamos aqui Pra finalizar Mais esse vídeo Gente Muito obrigado A todos vocês Que ficaram junto Com a gente Até o final Agradecemos também A cada proprietário Dos veículos Que nos passaram informação Que vocês possam fazer Um bom negócio Aos nossos inscritos Muito obrigado Muito obrigado De coração A você que Assiste nossos vídeos E ainda não é inscrito No nosso canal Queremos te pedir Pra que você Se inscreva aqui No canal GD Filmes e Fotos Se inscreva aqui Nesse botão vermelho Clica também no sininho Pra receber todas as notificações De vídeos como esse Pra você É uma satisfação imensa Ter cada um Aqui junto conosco Pessoal Muito obrigado Esperamos todos vocês No próximo vídeo Aqui do canal GD Filmes e Fotos O carro que você Queria ver A gente não mostrou Nesse vídeo Não se preocupa Aqui no canal Tem uma playlist Repleta De veículos Gravados aqui na feira Corre lá E confere Pessoal Fique com Deus Até a próxima Aquele abraço Tchau 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 Tchau